Dois homens correram ao perceber a polícia militar chegando perto. Durante a perseguição, o suspeito deixaram cair quase um quilo de crack. Deixa eu falar com a Juliana Leal, porque eu quero saber, Ju, essa dupla aí foi presa? Não, Lu, a dupla não foi presa, mas a mãe de um deles foi, viu? Sobrou pra ela. De acordo com informações da polícia, esses dois homens aí fugiram assim que viram a polícia, conseguiram entrar dentro de uma casa, pularam o muro e fugiram, viu? Mas durante a fuga, eles acabaram deixando cair aí várias coisas, inclusive 900 gramas de crack, celulares e também produtos de supermercado, como por exemplo, preservativos, achocolatado e até lâmina de barbear. Tudo o produto roubado, inclusive os celulares. De acordo com a polícia, os militares até tentaram ir atrás dos dois da dupla, mas eles foram impedidos por uma senhora de 55 anos, chamada Valdineia da Silva Caldas, que tentou atrapalhar aí a ação dos militares, né? De acordo com informações, ela tentou encobrir os fatos, porque ela é mãe de Rodrigo da Silva Caldas de Oliveira, um da dupla, né? Que estava lá, que estava sendo perseguida. O Rodrigo é suspeito de roubar uma caminhonete branca e usar este veículo pra fazer vários roubos em Uberaba. Resultado, Lu, a dupla não foi presa, mas a mãe de um deles está atrás das grades. Veja só que absurdo, hein? Obrigada, Juliana, pelas informações.